Gonçalves Dias é o grande poeta da primeira geração da poesia romântica no Brasil. Ele nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1823. Com apenas 15 anos, ele viajou para Coimbra, onde terminou seus estudos secundários e entrou no curso superior de bacharelado em Direito. Durante o tempo que ele ficou em Portugal, ele conheceu os grandes nomes do romantismo português, como Almeida Garretti, Alexandre Culano e Antônio Feliciano de Castilho. Foi também nesse período que ele escreveu o seu poema mais famoso, o Canção do Exílio. Quem é que nunca ouviu estes versos? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pois é, o aqui seria Portugal, o exílio da Canção do Exílio. E o lá seria o Brasil, a sua pátria. Este poema se tornou icônico, não só por expressar o sentimento patriótico, que é próprio do romantismo, mas também por expressar o nacionalismo exultante de um país recém-independente. O Canção do Exílio foi publicado no primeiro livro do autor, chamado exatamente de Primeiros Cantos. Em 1845, depois de formado em Direito, o Gonçalves Dias retornou para o Maranhão. No ano seguinte, ele foi morar no Rio de Janeiro. Ele queria ser escritor, então ele procurou se integrar ao meio literário. Em 1851, logo após publicar os últimos cantos, o Gonçalves Dias voltou para o Maranhão. Lá, ele conheceu e se apaixonou por Ana Amélia Ferreira do Vale, uma moça da aristocracia maranhense. No entanto, a família da moça não permitiu o casamento. Sabe por quê? Porque o Gonçalves Dias era mestiço. Alguns anos depois, em nova viagem para Portugal, ele reencontrou a Ana Amélia e escreveu um dos mais belos poemas do romantismo. Ainda uma vez, adeus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de quererte, apesar de quanto sofri. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora, depois de tanto senhora ver-te e falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto, amigo, pensar em quanto hei perdido e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. És doutro agora e para sempre. Eu, a mísero desterro, volto chorando o meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim, pois me encontras em tanta miséria posto que a expressão deste desgosto será um crime ante Deus. Adeus, que eu parto, senhora. Negou o meu fado inimigo passar a vida contigo ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia, meus versos da alma arrancado, da amargo prantos banhados com sangue escritos. E então, confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão. Gonçalves já trabalhou como professor no Colégio Pedro II e exerceu alguns cargos públicos. A sua trajetória de vida foi marcada pela defesa do ideário nacionalista, que foi muito caro ao romantismo como um todo, mas foi especialmente caro para a primeira geração de poetas românticos. E o Gonçalves Dias é o maior expoente desta primeira geração. Gonçalves Dias morreu em 1864, quando o navio em que ele viajava naufragou na costa maranhense. Ele tinha apenas 41 anos de idade.